Bem-vindos ao canal Procópio! Não se esqueça de passar no canal da criadora dessa história! Tamo junto! Deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo para seus amigos! Agora fique com a história! E aí galera, hoje eu quero oferecer um jogo chamado Fate Fantasy. Ele é um jogo MMORPG onde você pode explorar e conhecer o mundo de fantasia. Você pode criar sua guilda e se divertir fazendo novos amigos. Você pode expandir e explorar o mundo desconhecido nas 10 cidades do mapa mundial. E existem 10 cidades com um estilo diferente, com gráfico 3D de qualidade. Você pode experimentar do verão ao inverno, do mundo brilhante ao lado sombrio. Tente explorar mais e se divertir mais. E olha só, não é só isso. Você pode se casar no jogo e isso não é demais. Então comece uma batalha de fantasia. Batalhe pelo seu reino. Além disso, se vocês usarem o código que vai estar na descrição, vocês irão ganhar vários prêmios. Baixe agora Fate Fantasy. O link vai estar na descrição e no comentário fixado. Atenção fuku da Humanidade Tente explorar mais e se divertir mais. Carte Fantasy 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 beide Atenção fuku da Humanidade Ah, estamos quase chegando... Aonde meu senhor? No cinema! Sim! Avante barujos! Fala aí o que você vai querer Um filme de alta qualidade Ok, aqui está A muito tempo existiu três grandes rei O reino de Sakura O reino Himawari E o reino de Fuji Todos eles eram reinos prósperos e felizes, viviam em uma grande harmonia Até que um dia, Fuji resolveu atacar Um reino ganancioso que almejava tomar a posse de tudo Os reis de Sakura e Himawari se reuniram para uma grande batalha para derrotar o terrível reino Fuji Com a união de dois grandes reinos, a batalha foi vencida e Fuji foi derrotado Um grande muro foi construído para nos proteger Assim, Fuji jamais se aproximaria novamente de nosso povo Como uma forma de mostrar a união entre o reino Sakura e Himawari Uma promessa foi criada Um casamento prometido para unir dois reinos Eu sou uma princesa prometida Como isso pode ser tão apertado? Você está magnífica Por que eu preciso usar essas coisas mesmo? Eu acho que eu não gosto Porque é assim que o protocolo manda Agora deixe de ser malcriada Você está belíssima, deveria agradecer aos céus Por ser abençoada com tamanha beleza Você irá se casar com o príncipe Do reino Himawari Não existe tamanha honra Então por que eu não estou me sentindo honrada? Eu nunca disse que queria me casar Desde quando as vontades de uma princesa valem alguma coisa? Apenas cumpra com o seu papel Você nasceu para isso Ok Eu tenho mesmo que casar? Eu não suporto essa ideia Eu nunca sequer vi o rosto daquele príncipe William de Himawari Eu não quero me casar com esse príncipe babaca Nossa, que vida difícil, hein, princesa É, eu não queria ser você Quem é você? Isso não é importante agora Não temos tempo Tempo? Do que a gente está falando? Filha? Onde será que ela se enfiou? O casamento já vai começar Rei Akira A princesa foi vista sendo levada por um desconhecido O que? O que pensam que estão fazendo parados aí? Jagam ela de volta O casamento não pode parar Sim, meu rei Então quer dizer que a princesa foi raptada? Sim Todos os guardas foram à sua procura Eu espero que a encontre Ah, claro que sim Pode se retirar então Então não terei que me casar de novo? Que notícia maravilhosa! Não diga isso, príncipe William Você não sabe pelo que ela está passando Ela pode estar em perigo Com ela fora do meu caminho Eu não vou precisar me casar Podemos fugir e ficar juntos Você é tão malvado Nossa felicidade não valerá a pena Se vier do sofrimento de outra pessoa Você é bom demais pra mim, viu? Quente O meu corpo tá muito quente Tô sentindo um cheiro bom O que é? Você ronca muito quando tá dormindo Não sabia que princesas roncavam Eu não ronco seu esquisito Quem é você? Por que eu tô aqui? Você vai se arrepender disso Ai, que barulhenta Eu já me arrependi Ei, Harry, seu malézão Não seja rude com a nossa convidada Olá, eu sou a Jackie Eu sou a princesa Sakura Qual que vocês querem comigo? Por favor, me libertem Eu não quero problemas Pobrezinha O Harry te passou a ideia errada de quem somos Me desculpe Ele é como um animal bruto e sem modos Ah, cala a boca, sua bruxa A questão é o seguinte Te trouxemos aqui para te mostrar a verdadeira história Verdadeira história? Por que você tá falando? A história que sempre nos mostrou como vilões Né, princesa? Saiba que você está do lado errado Eu tenho te observado há um bom tempo E eu espero estar certo sobre você Espero que você não seja um ser asqueroso Como o rei do reino de Sakura Você tá louco? Como você ousa falar do meu pai assim? O seu pai é um lunático Você não faz ideia da dor que ele nos causou Do que você tá falando? Nós iremos te mostrar Antes da grande batalha Os três grandes reinos Sakura Até que o reino de Sakura e Mauari Atacaram Que bobagem é essa que você tá me contando? Não distorce a história Fugir e atacou primeiro Não acredite em tudo que seus pais contam Não é porque seus pais ensinam algo Que eles estão certos O reino de Sakura Sempre foi conhecido como O reino da agropecuária O reino da fartura E Mauari Sempre foi conhecido como O reino dos minérios Ferros e guerreiros Agora me diga, princesa Você sabe pelo que o reino Fuji É conhecido? São conhecidos pela maldade Que habita em vocês É melhor eu mostrar O que aconteceu de verdade Você me beijou? O que que tá acontecendo? Ah, não surta menina Aqui estamos na minha mente Eu te beijei para compartilhar As minhas memórias Assim você saberá O que aconteceu Como tudo isso é possível? Estar na mente de outra pessoa? Isso é loucura Não é loucura O reino Fuji não deveria ser conhecido Por ser um reino cruel Nós não somos cruéis O reino Fuji deve ser conhecido Pela sua verdadeira face Ah, Fuji Reino da magia Tão bonito Ah, eu sei Eu não quis dizer dessa forma Foi comigo, princesa Eu vou te mostrar a verdade Isso foi alguns meses antes da grande batalha Esses são os reis na juventude Uau Eles eram tão jovens Você não pode fazer isso conosco A gente precisa de você Você tem que entender Que uma grande praga assolou O nosso reino Juntos a gente pode vencer Precisamos do seu poder Será que você não entende? Sem a sua ajuda Muitas pessoas podem morrer a este inferno Você sabe que eu não posso fazer isso Toda magia tem seu preço E o que está me pedindo Terá um preço muito alto Um preço que não estou disposto a pagar Além disso Não devo interferir no curso do destino Puro egoísmo Um poder tão grande E não está disposto A usá-lo em benefício de todos Desculpe-me Sinto muito De uma coisa você pode ter certeza Você vai se arrepender Não entendo Por que não ajudar? Isso é tão cruel Não podemos salvar a todas O reino Azura sabia disso Os outros reis não quiseram escutar Bem, eu vou te mostrar o que os pássaros Nossos aliados nos mostraram Tomaremos o poder à força Não podemos tolerar esse reino arrogante Que nos nega a ajuda Entendo, entendo Você está certa Reúna suas tropas É melhor anotar no seu caderno Nós iremos atacar eles daqui a uma semana Isso não pode ser real Vocês nos atacaram E não ao contrário Você está vendo a verdade com seus próprios olhos Não cabe a você aceitá-lo ou não Então né, parece que o jogo virou A batalha está perdida pra vocês Eu sinto muito Mas vamos ter que pegar o seu poder Para que possamos salvar todos Já sabia que vocês viriam Se você sabia que a gente viria Por que não fugiu? Eu já havia aceitado meu destino Antes mesmo da batalha começar Peço também que aceitem seu destino Então beleza Já pegamos o que queríamos Vamos embora daqui No futuro você mostrará a verdade Conto com você Meu querido filho Harry Eu não sei o que falar Eu sinto muito Harry Eu não... Não se desculpe Os erros dos seus pais Não são os seus erros Você não tem culpa de nada Eu entendo O cajado não era a fonte do poder do meu pai Nós do reino de Fuji Nascemos com a magia em nosso ser O cajado apenas amplifica E acumula poder O que aconteceu? Eles conseguiram salvar a todos? Os reis usaram o poder do cajado A colheita foi farta o suficiente Para alimentar todo o povo Mas toda magia tem seu preço Ao usar a magia do cajado Eles pagaram preço Sem nem ao menos notar E quando veio a próxima colheita Eles finalmente perceberam o que havia feito A nova colheita veio Mas não do jeito que deveria Veio podre e sem vida Incomível Eles não puderam usar novamente o poder do cajado Pois não havia restado mais nenhum vestígio de magia do meu pai no cajado Toda magia tem seu preço Ao usar a magia no solo pela primeira vez O preço pela colheita farta foi a vida daquele solo Por dois anos o solo ficou infértil Duas vezes mais vidas foram perdidas Eu... Vamos voltar E aí, você compreende agora? Eu acho que eu sei o que você quer Quer que eu me case com você para unirmos o nosso reino O que? Claro, claro que não Eu acredito que você saiba onde o cajado está escondido Eu não vou conseguir encontrar ele sem você Mas sim, eu quero que você seja nossa aliada Mas não precisamos nos casar nem nada Eu serei a sua aliada Vou me esforçar para compensar os erros do meu pai Você vem comigo? Sim Fiquei de fora da conversa Sério? Eu fui excluída Eu me lembro sempre de ver esse cajado quando eu era pequena e brincava nessa sala Eu nunca gostei do muro que eu via pela janela Esse muro foi a forma que eles encontraram de esconder a mentira deles Podemos derrubar esse muro que nos divide juntos Com o cajado terei mais poder Filha, você está bem? O que está fazendo? O que está fazendo? Quem é esse garoto que está com você? Eu e o Harry Construiremos um novo mundo Tem certeza que o casamento não é uma boa ideia? Ah, você não vai desistir de pedir a minha mão em casamento Eu só quero irritar o meu pai Então eu sou a pessoa perfeita para isso Devolva! Quem não conhece a verdade não passa de um tolo Mas quem a conhece e a chama de mentira é só um criminoso Eu e o Harry mostraremos a verdade a todos Eu e o Harry